Aqui eu vou fazer só uma quadrinha, uma coisa rápida, cotidiana, para mim, para você, para nós, para todos nós, para entender que a vida cotidiana nossa não significa nada para essas pessoas. Nós temos uma elite, quer seja no Judiciário, quer seja no Legislativo, no Executivo, nas Forças Armadas, que estão preocupados com o seu bem-estar. O Brasil virou uma terra de ninguém. E, nessa sessão de cotidiano, eu vou relatar o caso que aconteceu ontem. Um morador da Baixada apareceu num vídeo agredindo um entregador. E eu falei, normalmente, os entregadores, os motoboys, têm a seu favor o fato de terem uma carga de trabalho pesada demais, direitos trabalhistas zerados, muitas vezes encarando isso aí, a ira infundada de clientes mal-educados, mal-nascidos, sem princípios, outros metidos a valentão. E é isso que eles encaram. Ontem, um deles encarou um desses Leão de Chácara, com a camisa de uma academia de artes marciais no Rio de Janeiro, que goza de muito bom conceito entre os especializados da área. Entre o povo, goza de péssimo conceito, porque as atitudes dos seus praticantes são marginalísticas há muito tempo. Não vou citar o nome para não ter a porrinhação, mas todo mundo sabe de quem estou falando. Uma academia muito famosa, onde a delinquência é comum. Os atos delinquentes são comuns. Eu já sabe... Gente, o vídeo do Aldo está no vídeo de aglomeração, tá? Só isso. Eu, graças a Deus, não pratico artes marciais. Eu sou mais adepto da máxima do Samuel Colch, apesar de ser um pacifista. Deus fez o homem e Samuel Colch se transformou em iguais. Samuel Colch é o difundidor do famoso revólver, o famoso 38, o 38ão. Não que eu seja violento, que eu ande armado, que eu tenha arma ou nada disso. Mas, se for para isso, seja dessa forma. Porque, depois, de certa idade, você ficar trocando tapa na rua é coisa de moleque. Então, isso você resolve de outra forma. Mas o que aconteceu? Um cidadão desse agrediu um motoboy. E, por outro lado, nós temos que ver que os motoboys hoje, lamentavelmente, incitados por políticos e por outros, também criam uma classe, um grupo totalmente disforme, que não respeita a lei, não respeita a ordem, não respeita ninguém. Criando uma situação de convívio extremamente delicada e explosiva numa sociedade que derrete diante dos nossos olhos. sim, o que você está vendo é degradação social. É isso que está acontecendo. Passou num site, passou num canal de uma rede social que tem, sim, tem a intenção de criar e incentivar aquilo ali. E não deu outra. Foram para a casa do cara, derrubaram o portão, quebraram, jogaram fogos, como fizeram outro dia em outro lugar aí, por motivo análogo. E você via nas redes sociais, é isso mesmo, é isso que tem que fazer, não se mete com a gente, que é isso que vai dar, que é isso que vai resolver. O que nós temos é uma sociedade onde estamos inseridos que ninguém tem o mínimo respeito por nós, pelas pessoas comuns. por ninguém. O sujeito que fez aquilo deveria receber voz de prisão e preso em flagrante. Você não pode agredir um trabalhador. Não tem motivo para isso. E ele agrediu o trabalhador. Muito menos uma horda, um bando de desordeiros espalhados pela cidade. Já espalham terror há muito tempo em São Paulo, atacando na pista. Os motoristas têm medo, têm pavor. E é o que faz o Estado brasileiro? Nada. Na mesma história da linha de Cerol. A linha de Cerol é muito fácil, é muito fácil. Além da chibatada, uma chibata dentro da patama, do carro da polícia, o cara foi pego com a linha de Cerol, fotografa, tem câmera. Hoje os policiais não estão com câmera. Está aqui, olha, está com linha de Cerol chilena. Abaixa a camisa, 50 chibatadas e pronto. Está feito. Não fica marcado socialmente, não tem problema nenhum. Depois é só botar a saião. Passar um guento, passar alguma coisa no lombo. A hora que isso aí virar lei, acontece. Como eu falei, o Estado brasileiro, a violência contra o bandido, o meliante armado, não dá certo. Porque a polícia mata muito. A polícia mata muito de forma desordenada, muitas vezes indefesa e, às vezes, também, se formando grupos paramilitares, que também é ilegal. Quando o Estado libera, fulado está com um fuzil na mão? Bem, primeira coisa, explode os miolos dele. Porque ninguém anda com um fuzil na mão, um cidadão civil, um meliante com um fuzil na mão para pegar manga ou arrancar abacate do pé. Um fuzil tem o poder, um AK-47762, tem o poder de matar cinco, seis a sete pessoas em fila. Esse é o poder de destruição que tem uma arma dessa na mão de um moleque semi-analfabeto que não sabe nem engatilhar aquilo ali. Há um tempo atrás, aqui na minha cidade, que também tem esses antros de droga aí, incentivados, insuflados pelo judiciário, por todos. Um cara, numa noite, matou dois ou três porque foi desfilar com um fuzil lá no meio, disparou e acabou. E vai reclamar onde? Reclama com o Papa. Por quê? Porque é assim que nós estamos. Não existe ordem, não existe lei. Existe, sim, para a gente. Nós temos que pisar em ovos, nós temos que ter cuidado com tudo. O cidadão de bem tem que ter medo de tudo. O cidadão que passou de certo estertor, ele não precisa se preocupar com mais nada. Ele pega com 30 quilos de cocaína, três dias depois ele está solto. Se ele for pegar com um fuzil ou qualquer coisa, se ele matar um cidadão de bem, se ele matar um policial, vão na porta levar um contrato de trabalho para ele. Ele já começa lá em cima, no meio do tráfico. Então, é o seguinte, a sociedade está derretida. É isso que está acontecendo. Eu tenho solidariedade com o trabalhador, com o motoboy, com o cara que está trabalhando, que está na rua, não sabe se vai voltar para casa, mas também tem o resto da sociedade. O fato de ele estar em uma situação precária não quer dizer que ele tem direito de tudo. Isso vai acabar numa tragédia o dia que eles atacarem a casa de alguém e o cara tiver lá dentro um fuzil e vir para fora e costurar uns 10. Aí vão 10 pais de família, vão 10 sem carteira assinada, sem 13º, sem segurança, sem porra nenhuma, para o quinto dos infernos. Enquanto isso, os nossos políticos estão preocupados como eles vão roubar a gente na próxima curva. Não é uma choradeira, é uma constatação. Estão vendo qual arcabouço de leis que eles vão fazer, modificar para foder mais a gente e aparecer bem na foto, que na foto todo mundo quer aparecer bem. E aparecer bem hoje para esse ocidente caindo aos pedaços, é ser identitário, é fazer a pauta identitária, é parecer bonito para isso tudo. vamos lá, vamos lá. Obrigado.